Então vai indo mais fácil. E aí o que acontece? Lá, como eu era o menor, não só de altura, mas com de estatura mesmo, porque geneticamente falando, mano, a estatura é pequena. Minha estrutura óssea é fina, minha cintura escapulária é estreita, entendeu? E aí eu fui perdendo peso. Eu lembro que eu cheguei a bater 45 quilos. Mano, como assim, velho? Eu tava com uns 15 anos. Era muito magro, mano. Mano, é peso de mulher, velho. Juro. Eu tenho uma foto aqui, se você deixar eu mostrar pra galera, até mostra dessa época que eu tô falando pra você. Pode pegar, pode pegar. E aí a galera não acreditava. Resumo da história. Eu fiquei tipo assim, mano, o que que tá errado, velho? O que que tá errado? Porque tipo assim... Mas você nunca chegou na sua mãe e falou, mãe, estou com problema, me ajude. Foi mais ou menos nessa época que tudo começou a acontecer, entendeu? Ó, aqui ó, que eu falei pra você. Nossa. Aí eu já tava com 17 anos praticamente, mano. Muito magro. E aí eu já tava com 50 quilos. Será que vai focar aqui, Fê? Você tenta colocar aqui? Será? Tá? Tenta colocar ali. Ah, aqui aparece um pouco. Tá. Aí, aí, aí. Nossa, mano. Esse era o Zé Monstrinha. Esse era o Zé Monstrinha. E aí, o que aconteceu foi que tinha um cara no meio da gente ali, dos menores aprendizes, que já treinava. E eu vi que ele tava ficando meio pá, boladinho, meio inchadinho. E eu falei, mano, o que que você tá fazendo? E lá, todo mundo tinha um apelido, né? Molecada, ninguém era pelo nome. Ah, sim. Então, ninguém virava pra mim, eu tava, não sei o que, né? É Justin. E não sei o que, Justin. Tinha o Pão. Ah, é? É, tinha uns outros caras lá. E esse, e esse cara era o Bomba. Todo mundo chama ele de Bomba. Ô, Bomba, chega aí. É o Bomba, não sei o que. Bomba, não sei o que. Só o moleque não usava nada, mano. Era adolescente de tudo. Mas ele... Só por ser mais forte, já era o Bomba. Só por ser mais forte, ele ficou zoado. E aí, todo mundo usando ele. E eu perguntei pra ele. Eu falei assim, mano, na boa, como é que você tá, né? O que que você tá fazendo pra desenvolver? Ele falou assim, ah, mano, tô treinando, tô comendo. Vou numa academia ali, assim, tal, tal, tal. Ah, legal. Só que daí que eu cheguei pra minha mãe e conversei. Falei, mãe, tenho muita vontade, quero. Eu já percebi que não vai vir naturalmente. Porque na época que eu jogava bola, eu via os homens adultos, por exemplo, o Arnold da vida. Na minha cabeça, o que acontece? Eu ia ficar velho. Tipo, eu ia chegar nos meus 18 anos, na minha fase adulta. E aí, fisiologicamente, eu ia construir músculo sozinho. Beleza, claro. Tô virando homem. Era isso que eu pensava, tá ligado? Tipo, mano... E aí, chegou nos 14, eu falei, caraca, mano. Alguma coisa tá errado, velho. Tá errado isso daqui. Não é possível. Não é possível. E aí, eu fui conversar com a minha mãe. Só que aí, o que acontece? Foi que eu expliquei pra você, Renan. Pô, um moleque com 14, 15 anos das costas, acorda às 5 e meia da manhã, pra chegar às 9 e meia, 10 da noite em casa, que horas que você vai treinar? Ah, então. Complicado. Pô, eu era filho único, o único homem da família, e era só eu e minha mãe. Ela tinha um cagazo de eu ficar na rua, velho, sozinho. Hoje eu entendo muito esse lado, velho. Lógico. Entendeu? Mas na época, o adolescente revolta, não tem nada a ver, eu sei me virar, eu não sei o que, eu quero fazer. E aí, ela falou assim, faz o seguinte, se você conseguir arrumar um tempo pra isso, eu consigo ajudar você. Falei, não, mãe, não quero que você me ajude. Porque nessa época, eu ganhava aquele dinheiro, e ganhava um vale-refeição. Eu lembro que o vale-refeição ficava comigo, eu dava o dinheiro pra ela, pra fazer as coisas que precisava em casa, tá ligado? E aí, mano, eu chegava em casa, era brigadeiro, fandangos. Eu lembro que eu comprei meu primeiro Playstation 2, na época, nessa época. Ô, louco. E aí, mano, eu parava a madrugada jogando, porque era meu lozer, tá ligado? Não tinha nada a fazer, mano. Na rua, eu já não ficava mais com os moleque. Porque o horário que eu tava trabalhando, eles estavam na rua. Nossa, pode crer. Eles estavam na casa de alguém. Não faz sentido. Então, tipo, eu fiquei isoladão. E aí, o que aconteceu? Eu lembro que quando eu tava ali próximo dos meus 16, esse bomba saiu, e eu ainda não tinha começado a academia, porque não tinha horário, realmente. Só que, porque eu comia todas essas coisas, eu acho que eu comecei a ganhar um peso, mas um peso bem barrigão mesmo. Bem barriguinha de verme, porque era um pau de vira-tripo com uma barriguinha, entendeu? Aquela barriguinhazinha de cocô. Ele vai engordando. Ele vai engordando. Aí eu, pum, 50 quilos. Que foi essa foto que eu te mostrei, que eu mostrei pra galera aí. Nossa, essa já é 50. Essa aí, eu tava pesando 50 quilos. E com barriguinha. E com barriguinha. É que a blusa não, era um vestido, não aparece, tá ligado? E aí eu peguei, saí do clube, porque rompeu o nosso contrato lá. E aí sobrou um tempo, eu falei assim, agora eu vou começar aí. Só que a minha mãe tinha muito receio, mano, dessa parada realmente de bomba, digamos assim. Lógico. Porque antes não tinha, não era nem o conhecimento que é hoje relacionado aos esteroides. Era o famoso ADE. Era muito comum o ADE em televisão. Eu lembro, eu não vou citar a emissora aqui, porque eu não quero receber o processo, mas várias emissoras tacavam o pau em cima e mostrando como se aquilo fosse algo normal e ao mesmo tempo um erro. Só que não falava o que era, que hoje a gente sabe o que é. Falavam anabolizantes. Isso, verdade. Então criou-se essa poluição dentro dessa mídia em relação ao conhecimento do anabolizante e todo mundo assustava, entendeu? E aí eu ficava, não, mas eu não vou usar. Eu lembro que eu tinha uma camisa, mano, que eu falei assim, mãe, eu só quero fazer musculação até meu braço encostar na camisa. Nossa, mentira. Mano, se eu for lá, cara, se encostasse na minha camisa, acabou. Pra mim tava bom, entendeu? Imagina, o moleque usando PP, pesando 35 quilos e a camisa não enche, velho. Mano, pior que ela é PP. PP não enche. Ela é PP, mano. Aí é depressão, velho. Ela é PP. Meu Deus, velho. E aí, eu vou fazer musculação. E aí, eu vou fazer musculação. E aí, eu vou fazer musculação.